Olha, vou te falar um negócio. A aguinha é quentinha, mas se você precisar de um reforço maior, você tem a Aline, a Robertinha, para... Tudo bom? Jóia? Para ajudar. Meninas, me explique, cada uma fica num time, como é que é isso? Eu fico com o time azul e a Aline com o vermelho. E quem é que tá ganhando mais, o azul ou o vermelho? Geralmente é o azul. Não, mentira. O vermelho ganha. Não, eu acho que o vermelho faz mais vergonha, assim. Não, não, não. Olha só, eu queria avisar você o seguinte. Em especial, assim, aí se o cara cair na água, vocês vão lá dar um apoiozinho moral e tal, né? A gente leva a toalha, dá um apoio moral, fala que na próxima ele passa. É, passa. Você acha que uma forma mais encorpada do ser humano, um cara mais robusto, tem a chance de passar naqueles pequenininhos? Lógico que tem, lógico. Tem, parceira, você acha que vai? Com certeza, tem formato para todo quanto é tipo de cor. Tá, obrigado. Desde púdulo até elefante.